Oi meus amores, boa tarde! Sejam muito bem-vindos a mais uma live fabulosa, né? Hoje eu tô vindo aqui pra ensinar vocês o ovolito, que nada mais é que o ovo no palito. Sejam todos muito bem-vindos. Pra quem não me conhece ainda, eu me chamo Bruna Ferreira, mas todos me chamam de Bru. Sou confeiteira, professora de confeitaria e proprietária da Algarita Doces Portal, que é o meu Instagram que eu vou deixar fixado depois pra vocês, tá? Pra quem tá entrando agora e não sabe o tema da nossa live, vamos falar sobre o ovolito. Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Boa tarde. Enquanto o pessoal vai entrando, certo? Eu vou fixar aqui o tema da nossa live, que vai ser o ovolito e o meu Instagram, caso vocês queiram acessar depois, tá? Vamos lá. Sejam todos bem-vindos. Vou botar aqui o ovolito. Só fixando o tema da live. Pra vocês... Pra quem for chegando, for entrando saber, tá? Boa tarde, boa tarde. Vou tentar o doce esportar. Deixa eu fixar aqui. Pronto. Sejam todos bem-vindos. Prazer gigantesco estar aqui mais uma vez, né? Fábio me convidou pra poder ensinar vocês o ovolito, que nada mais é que um ovo no palito, né? Vocês já conheciam esse ovo? Na verdade, é tipo uma lembrancinha, né? Que é super vantajoso você incluir no cardápio de vocês da Páscoa. Aqui vai ter o ovolito. Vocês já conheciam o ovolito? Me falem aí. Que legal, quero atender. Vai aprender tudinho. Vou ensinar tudo pra vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Pra quem tá entrando agora, né? Eu me chamo Bruna Ferreira, certo? E vou ensinar hoje pra vocês o ovolito. Que nada mais é que um ovo no palito, certo? Pra quem não conhece, ele é super vendável como uma lembrancinha na Páscoa. E no final da live eu vou dar sugestões de preços, tá? Pra vocês. A gente já pode iniciar? Não conhecia? Boa tarde. Boa tarde. Pronto. Eu vou virar o meu celular, tá? Posicionar ele direitinho aqui pra minha bancada. Pra vocês conseguirem ver melhor. Mas pra quem não conhecia o ovolito, é um ovinho no palito, né? Que é vendido como uma lembrancinha na Páscoa. Tá? Super vendável. Eu aqui vendeu demais no ano passado. E esse ano não vai faltar do nosso cardápio também. Boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos. Vou virar aqui o celular pra falar pra vocês começar a nossa live. Tá bom? Sejam todos bem-vindos. Espero que vocês gostem. Um prazer enorme estar aqui. Vamos lá. Deixa eu virar aqui o celular, a câmera, né? Deixa eu virar aqui. Pronto. Vou posicionar o celular direitinho pra gente começar a nossa live, certo? Deixa eu descer aqui o ringue. Vocês estão vendo e ouvindo bem? Me falem aí. Me falem aí. Tudo certinho. Vou colocar a minha luva aqui. Vou colocar a minha luva aqui. Sim. Ótimo. Sim. Pronto. Sim. Ok. Vamos lá. Antes de iniciar, né? Nossa live. Tô só colocando aqui minha luvinha. Antes de iniciar, eu queria pedir pra vocês compartilharem essa live. É só vocês clicarem nesse aviãozinho que tem aí no cantinho da sua tela, tá? Envia pra mais pessoas pra poder alcançar mais gente, mais confeiteiras a aprenderem a fazer o ovulito. Combinado? Mandem também muitos corações pra interagir comigo. Sim. Está ótimo. E aí mais. Pronto. Ótimo. Vamos lá. Vamos iniciar? Vou desativar os comentários pra vocês verem melhor, tá? Desativar aqui. Pronto. Pra quem tá entrando agora, eu vou falar sobre o ovulito e fazer um ovulito com vocês. Antes de iniciar, né? Eu vou mostrar aqui pra vocês o recheio que eu fiz. Esse recheio aqui... Deixa eu ajeitar aqui... Esse recheio aqui, eu fiz somente uma base branca, certo? Uma base branca e neutra. O que seria a base branca e neutra? Seria uma caixa de leite condensado e uma caixa de creme de leite. Bru, você não colocou nenhum sabor na sua massa? No fogo, não. Vou explicar por quê. Aqui eu vou trabalhar com duas cores de recheio. E eu fiz o meu recheio na brigadeirinha, certo? Pra quem não conhece, a brigadeirinha é essa panela aqui, certo? Eu trabalho com ela. E ela me proporciona fazer muitas receitas de uma só vez. Então, pra mim é super vantajoso utilizar ela. O porém, é que eu geralmente trabalho com cores. E eu não faço a coloração na panela. Por quê? Porque na brigadeirinha, né, eu só posso fazer a partir de uma receita, tá? E geralmente eu trabalho com muitas cores. Então, não teria a possibilidade de eu fazer meia receita na brigadeirinha. Eu faço a partir de uma. Então, tendo em vista isso, né, essa possibilidade, o que eu pensei? Não, eu vou fazer uma massa base, que no caso é uma base neutra, um leite condensado, um creme de leite. E eu faço a coloração e saborização fora do fogo, ok? Pra quem não conhece, a brigadeirinha é super útil, tá, gente? Com a Páscoa se aproximando, eu super indico, super recomendo ela pra vocês. Quando acabar a nossa live, eu vou deixar lá nos stories do meu Instagram. Um cupom de desconto pra vocês adquirirem com desconto essa panela, tá? Pra quem se interessar, é só ir lá no meu Instagram depois da live. Voltando aqui pro nosso assunto, que são os recheios, tá? O que foi que eu fiz? Eu dei o ponto de recheio na minha brigadeirinha, ok? Numa base branca. Um leite condensado, um creme de leite. E quando eu tirei do fogo, eu dividi em duas porções, ok? Até aí, ok, né? Quando eu retirei e dividi, eu saborizei. A aula de saborização vai sair em breve no meu perfil. Mas essa massa aqui é de Nesquik e essa aqui é de Ninho, tá? E depois de saborizar, eu colori. E como eu colori essa massa? Eu utilizei os corantes Soft Gel. Utilizei pra esse tom aqui o pink e pra esse aqui o azul, ok? Ah, Bru, mas eu só tenho o Nel Color. Eu só tenho a linha Nel Color na minha casa. Dá certo também, tá? Aqui eu vou ensinar pra vocês, pra vocês entenderem que vocês podem utilizar a linha Nel Color em ambos os processos. Em ambos os preparos, certo? O que isso quer dizer? A linha Nel Color é específica pra utilizar no chocolate. Então, você pode utilizar no chocolate, você pode utilizar nos recheios, tá? Mas a linha Soft Gel, não. A linha Soft Gel você só vai poder utilizar nos recheios, em brigadeiros, em chantilly. Em chocolate você não consegue. Então, se você só tiver a linha Nel Color, você pode utilizar a linha Nel Color também nos recheios. Aqui, eu utilizei a linha Soft Gel. Eles são corantes super pigmentados. Isso quer dizer que eu consigo alcançar o tom mais rapidamente, tá? Por isso que eu utilizei eles aqui. Mas não teria problema nenhum utilizar o Nel Color nos recheios, ok? Deixa eu ativar aqui os comentários rapidinho, pra ver se vocês estão entendendo tudo ok. Deixa eu ver aqui. Ativar. Tá dando pra entender tudo direitinho até agora? Me falem aí. Pra quem tá entrando agora, eu tô só falando a introdução dos recheios, tá? Que eu preparei pra utilizar no ovolito. Que vamos montar aqui na nossa live de hoje. Tá dando pra entender tudo direitinho? Alguma dúvida? Vocês já conheciam ambas as linhas, Nel Color e Soft Gel? Me falem aí. Sim. Sim, maravilhosas. Tudo certo, né? Então, vamos lá. Vou desativar aqui de novo. Qualquer dúvida, gente, como eu tô desativando os comentários, vocês podem colocar a dúvida de vocês no campo de perguntas, que é esse balãozinho com interrogação. No decorrer da live, a gente vai falando as dúvidas e discutindo um pouco, tá? Como eu tô sozinha, eu vou olhando de vez em quando. Qualquer dúvida, podem escrever aí. Mandem mil corações pra mim e compartilhem essa live pra alcançar mais pessoas, ok? Vamos lá. Aqui foram os recheios que eu fiz e eu vou colocar eles pra cá, tá? Pra gente poder preparar as cascas, ok? Vamos recapitular o que é preciso pra fazer o ovulito. Primeiro, você vai precisar da forma, né? Essa aqui que eu tô utilizando é da BWB, a referência SP1007, ok? Você consegue fazer vários ovulitos de uma só vez. Ela é uma forma semiprofissional, então você consegue fazer grandes quantidades em uma só remessa, ok? Você vai precisar da forma, tá? Você vai precisar do chocolate que eu já derreti. Deixa eu pegar aqui o chocolate. Você vai precisar do chocolate que eu já derreti, certo? Você pode utilizar o chocolate branco, cobertura ou o nobre. Pra utilizar o nobre, você vai ter que fazer temperagem. Esse aqui é a cobertura fracionada da Genuine. Perfeito, tá gente? Também vou precisar de confetes, tá? Pode ser M&M's, pode ser colorete. Esse aqui é o Choco Candy. Vai precisar de saquinhos, que no caso são as embalagens, ok? Embalagem e fitinha. Depois eu passo os centímetros de cada um, pra vocês anotarem. Vocês também vão precisar de saco de confeitar. Esse bico é só opcional, tá? É porque eu gosto de trabalhar com ele. Mas se vocês não tiverem o bico, não tem problema. Vocês não precisam utilizar o bico, tá? E aqui, gente, é uma gambiarrazinha que eu fiz. Porque eu não tenho aquele apoio de colocar cones, tá? Geralmente, quando você trabalha com ovolitos, né? Ou pirulitos, ou cones trufados, né? Coisas que você banha no chocolate, você tem que colocar eles pendurados. E aí, como eu não tinha aqui pra live aquele suporte de cone, né? Que geralmente é o ideal pra deixar o ovinho em pé. Eu fiz aqui uma gambiarrazinha pra poder conseguir deixar o ovinho em pé, tá? Eu coloquei um isoporzinho, furei ele e coloquei em um apoiozinho, tá? É só pra mim poder deixar o ovinho em pé pra ele poder firmar a cobertura em cima, né? Que eu vou colocar pra vocês depois verem. Pronto. Basicamente é isso, né? Claro que não poderia faltar os corantes da FAB, né? Que são com eles que nós vamos colorir cascas e recheios. Ok. Deixa eu ativar aqui rapidinho. Tudo certo? Tá dando pra entender? Não se preocupem que eu vou colocar tudo que eu utilizei na live, tá? Receita do recheio, né? Quantidades, vou colocar tudo na descrição. Qualquer dúvida, vocês já sabem, pode colocar no campinho aí de perguntas. Mas eu ativei agora os comentários. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem escrever agora também. Ok? Tá dando pra entender tudo direitinho? Vocês têm esses corantes, formas, chocolate em casa? Porque se vocês já tiverem, né? Qual o nome... Vocês já fazem hoje. Qual o nome do chocolate você usou? Esse aqui é o chocolate da Genuine. Cobertura fracionada da Genuine, tá? Cobertura fracionada branca da Genuine. Perdi a numeração da forma. Vamos mostrar a numeração da forma de novo. É a WWB. Certo? É uma forma simples. SP-1007. Ok? Vamos começar nossas casquinhas. Vou desativar os comentários. Qualquer dúvida, já sabem, né? Coloquem no campinho aí de perguntas. Pronto. Deixa eu botar pra cá. Primeiro passo que a gente vai fazer é limpar a nossa forma. Na verdade, não é nem limpar. É tipo polir a forma. Pra que é isso, Bruno? Pra dar um brilhinho na sua casca. Ok? E pra isso eu vou utilizar a solução alcoólica neutra da Fab. E... Ou um guardanapo, ou um paninho. Ok? Dá super certo. Aí o que eu vou fazer? Vou pegar um pouquinho da solução alcoólica neutra. E depositar ela na forminha. Desse jeito aqui. Não precisa ser muito, tá? Até porque essa forma é pequenininha. Tá? Aí você faz esse processo aqui, ó. Que nada mais é o processo de polir a sua forma. E aí você faz aqui também. Isso que eu tô fazendo é só pra dar um brilhinho na sua casca, tá? Pronto. Feito isso. Agora nós vamos colorir o chocolate. Vou botar a minha forma aqui do ladinho. E nós vamos colorir o chocolate. Pra colorir o chocolate eu vou dividir ele em duas partes, certo? Vou dividir ele pra gente fazer duas cores dele. Ok? Vou deixar um pouquinho aqui e um pouquinho aqui. Deixa eu botar mais pra cá. Como eu vou utilizar mais tom rosa do que azul, né? Azul é só um detalhezinho. Eu coloquei bem pouquinho. Tá vendo? Agora vamos colorir. Ok? Pra colorir o chocolate... Deixa eu só afastar aqui um pouquinho pra vocês verem melhor. Pronto. Pra colorir o chocolate vocês vão precisar utilizar a linha Neo Color, tá gente? Não pode utilizar a linha Soft Gel para colorir o chocolate. Atenção nesse detalhe. Colorir recheio pode utilizar a Soft Gel, não tem problema. Mas colorir o chocolate você só pode colorir utilizando a linha Neo Color. Ok? Eu vou fazer dois tons. O tom rosa e o tom azul. Pra isso eu vou utilizar a cor rosa da Neo Color. E vou fazer o tom rosa. E vou utilizar o tom azul Tiffany, Neo Color. E vou fazer o tom azul. Ok? Importantíssimo. Sempre agitem antes de utilizar. Ok? Como esse corante é a base de óleo, ele precisa ser agitado pra ficar homogêneo e poder dar efeito no seu chocolate. Tá bom? Vamos lá. Vou abrir aqui. Vou botar... Vou botar aqui só uma espátula. Daí nós vamos mexer o nosso chocolate. Pra colorir é bem simples. Ok? Só você adicionar o corante específico para colorir o chocolate no chocolate e mexer. Ok? Aqui eu tô utilizando cobertura fracionada, certo? Se você for utilizar chocolate nobre, você vai precisar fazer o processo de temperagem. Ok? Aqui é um azul Tiffany, tá gente? Esse é o tom dele mesmo. Ele não é um azul, azul escuro. Ok? Fechado mais pro verde, né? Pronto. Aqui já tá no ponto de eu utilizar. Ok? Vou reservar ele aqui ao lado. E agora eu vou fazer o tom rosa. Tá? Pra isso eu vou utilizar o meu colo rosa. Ok? Ah, vamos agitar, né? Antes. Pronto. Como aqui é mais quantidade de rosa, né? Posso colocar mais. Não precisa colocar muito, tá? Coloquem aos poucos pra não perder e não amargar o seu chocolate, ok? Se você adicionar muito corante, tende a amargar, ok? Aqui já tá no tom que eu desejo. Um rosinha clarinho. Pra colorir é super fácil, tá vendo? Deixa eu raspar aqui. Pronto. Vou ativar aqui os comentários pra saber se vocês estão com alguma dúvida em relação à coloração do chocolate. Falem aí pra mim. Deu pra entender como eu fiz a coloração? Pra quem tá entrando agora, eu já colori o meu chocolate. Falei um pouco de como eu fiz o recheio. E agora eu vou montar as casquinhas. Deu pra entender tudo direitinho? Boa tarde. Sejam bem-vindos. O azul ficou esverdeado porque amarelo... Porque amarelo chocolate. Na verdade, aqui é um azul Tiffany, tá? O tom dele é assim mesmo. Ok? Mas se você quiser colocar um pouquinho do corante branco, não tem problema. Deixa eu ver aqui. As perguntas sumiram. Deu sim. Mostra a forma que vai para o chocolate. Esse corante é específico para chocolate? Vou mostrar já já a forma. Sim, esse corante é específico para chocolate, tá? E aqui é um tom de azul Tiffany, tá gente? Que não é um azul marinho ou um azul normal. É um azul Tiffany. Por isso que ele é um pouco esverdeado, ok? Deu sim para entender sim. Qual a diferença de chocolate nobre para chocolate fracionado? Chocolate nobre, você precisa realizar a temperagem. E o chocolate fracionado, você não precisa fazer o processo de temperagem. Ok? Chocolate nobre é chocolate, tá? E cobertura... Tem algumas coberturas que tem cacau na sua composição. Ok? Qual é esse corante? Boa tarde, cheguei agora. O corante branco deixa mais branco. Sim, sim. O corante branco deixa mais branco. Deixa sim, tá? Mas esses são os tons que eu desejo. Ok? Se vocês quiserem outros tons, podem adicionar o corante branco como base. Não tem problema nenhum. Corante branco deixa mais branco o chocolate? Deixa, tá? Aqui eu não vejo necessidade de utilizar o corante branco, tá? Mas se vocês quiserem, não tem problema. Posso utilizar no chantilly? Pode sim. A linha Nel Cola te permite utilizar em chocolate, chantilly, em tudo, gente. Em várias coisas. Mas tem tudo aqui na descriçãozinha do que pode utilizar, tá? Pasta americana, chocolate, chantilly, glacês. Em brigadeiros, tá? Um outro tipo de azul, gente. Não tem necessidade de branco. Isso mesmo. Isso aí. É um outro tipo de azul, por isso que não tem necessidade de utilizar o tom branco. Mas se vocês quiserem atingir o tom de azul, utilizem o azul. Não o azul Tiffany. Ok? E caso vejam a necessidade de colocar o corante branco, coloquem. Aqui são dois tons que eu gosto de trabalhar. Ok? De nada. Sejam bem-vindos quem tá entrando agora. Vou desativar os comentários de novo pra gente montar as casquinhas. Vamos lá. Vou mostrar a forma agora também. Vou pegar aqui o chocolate pra cá. A forma que eu vou utilizar, pra quem perdeu o início da live, é essa aqui, tá? Da BWB SP1007. É uma forma pra você fazer os ovulinhos. Ok? Agora eu vou colocar o chocolate na forma e distribuir pra vocês verem como é que faz. Deixa eu deixar aqui. Vamos lá. Vou colocar o chocolate na forma agora, tá? Vou só pegar uma colherzinha aqui, só um minutinho. Vou ir aqui. Pra esse primeiro processo, né? A minha casquinha, eu vou utilizar o tom rosa. Eu vou fazer casquinhas rosas, tá? E só então eu vou utilizar depois o azul. O azul é só pra finalizar. Se vocês não quiserem utilizar o azul, não tem problema. É só um modelinho pra vocês se inspirarem, ok? Eu tô pegando uma colher de chá, certo? E aí eu vou colocar assim na forma. Ui, deixa eu pegar aqui. Uma colher de chá. E aí eu vou colocando assim, ó. Vocês vão ter que dar duas camadinhas na forma, certo? Primeira camada, leva pra geladeira e depois aplica uma segunda camada. Colher de chá é super... Ajuda muito aqui nesse processo, ok? Não adianta vocês colocarem muito chocolate de uma vez só, tá? Porque ele não vai firmar. O chocolate tá mole. Ele precisa cristalizar pra você ir com mais uma camada. Certo? Uma colherzinha de chá e coloca aqui dentro. Vou fazer quatro aqui pra vocês verem e colocar lá na geladeira. Primeiro dá a primeira camada, tá? E depois você vem com mais uma camada. A segunda camada é só depois que você levar o chocolate pra geladeira e ele cristalizar, ok? Pra quem tá entrando agora, eu tô montando as casquinhas. Eu já ensinei como colorir o chocolate, mas pra quem perdeu, a live vai ficar salva, certo? Não se preocupem. Esses aqui são os que vão os palitinhos, certo? E aí eu vou fazer as tampinhas deles, que são esses aqui. Primeiro faz uma camada e depois faz outra camada, certo? O mesmo processo. Uma camada e depois outra camada. Pra colorir o chocolate, aqui eu tô utilizando a cobertura fracionada da Genuine. Se você quiser utilizar a nobre, não tem problema. É só fazer o processo de temperagem, ok? Pra colorir, eu utilizei a linha Neocolor da Fábio. Tô utilizando uma colher de chá pra fazer a primeira camada do meu ovolito, certo? Vou levar pra geladeira, quando eu finalizar aqui a primeira camada. Daí eu vou fazer mais uma camada. São duas camadas. Aqui. Aqui. Primeira camada, certo? Pra quem tá entrando agora. Primeira camada da nossa casca. São duas camadas, certo? De chocolate. Tô fazendo aqui a primeira. Aqui. Como é um ovo pequenininho, esse aqui é de 30 gramas, certo? A casca dele. Ele cristaliza super rápido. Então não tem necessidade de você deixar muito tempo na geladeira, certo? É bem mais rápido do que um ovo maior, ok? Então fiquem ligadinhos de olho no tempo. Tá? Tá? Pronto, ó. Eu fiz a primeira camada, certo? Vou dar algumas batidinhas. Pra retirar todo o ar que fica dentro da minha casquinha, certo? Pra que essas batidinhas? Pra retirar todo o ar que fica dentro da minha forma, tá? Pra casca não ficar com bolinhas, ok? Ficar totalmente uniforme. Do jeito que ela tá aqui, é a primeira camada. E você já pode levar para a geladeira. Vou colocar ali na geladeira por alguns minutinhos. Enquanto isso, nós vamos conversando, tá? Não é tão demorado assim. Porque como é uma casca pequena, você pode deixar por pouquíssimo tempo que ela já vai cristalizar. Ok? Vou ativar aqui os comentários, novamente. Caso tenha alguma dúvida, vocês podem falar. Vou só colocar aqui na geladeira. Vocês estão com alguma dúvida? Vocês estão com alguma dúvida? Me falem aí. Pra quem perdeu o início da live, certo? Eu falei um pouquinho de como eu fiz os recheios que nós vamos utilizar hoje. E também falei de como eu faço pra colorir o chocolate, certo? Aqui eu tô utilizando a cobertura fracionada da Genuine. E aqui é a primeira camada que eu tô fazendo da nossa casquinha, tá? Primeira camada, levo pra geladeira, retiro. Faço a segunda camada. Ok? Agora eu vou colocar na geladeira. Boa tarde pra quem tá chegando agora. Sejam bem-vindos. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar. Vou colocar aqui na geladeira rapidinho, só um minutinho. É só pra firmar a primeira camada, tá? Não precisa deixar muito tempo na geladeira. Se vocês estão com alguma dúvida, me falem aí. Sejam bem-vindos quem tá entrando agora. Pra quem perdeu o início, eu falei um pouco sobre os recheios. Já vi esse ovulito de brigadeiro, eu amei. Maravilhosa. Isso aí. Ó, esse aqui nós não vamos utilizar o brigadeiro em si. Vamos utilizar o brigadeiro, mas em ponto de recheio. Pra colorir o chocolate tem que esfriar, né? É, você não pode colorir o chocolate muito quente, ok? Boa tarde. Beijos de Brasília pra vocês. Beijos pra você também. Vamos lá. Pronto. Tô percebendo que ninguém tá com dúvidas, ok? Então, o que a gente vai fazer agora? Oi, boa tarde. Esses corantes não deixam amargo o chocolate. Todo corante que você utilizar em excesso tende a amargar, ok? Aqui eu não utilizei muitas gotinhas. Você vai colorindo aos poucos pra não correr o risco de amargar, ok? Por quanto posso vender eles? No final da live, vou falar sobre preços. Fala mais do corante. Gente, pronto. O corante, pra quem não conhece, né? Existe a linha Softgel e a linha Neocolo, certo? Estou mando, sou de Arasagi. Prazer. Vamos lá. Os colorantes, gente, são a linha que eu tô utilizando hoje. Linha Softgel e linha Neocolo. Boa tarde, perdi a receita do brigadeiro. O que você usou? No final da live, vou deixar tudo na descrição, certo? Tudo na descrição da live. A live vai ficar salva. Mas aqui, pra fazer esses recheios, só utilizei a receita base. Um creme de leite e um leite condensado, ok? Falar um pouquinho aqui dos corantes, pra quem perdeu o início. Deixa eu desativar esses comentários de novo. Pra quem perdeu o início da live, ó. Falar um pouquinho aqui dos corantes de novo, tá? Eu utilizei pra colorir os recheios, tá? Que são recheios de base branca. E aí eu saborizei eles e depois eu colori. E pra colorir, eu utilizei a linha Softgel, tá? Corantes da linha Softgel, você pode utilizar em chantilly, em brigadeiros, tá? Pode utilizar também buttercream, em pasta americana. Mas você não pode utilizar em chocolate. Então, caso você queira colorir sua casquinha de chocolate, você não pode utilizar a linha Softgel, ok? Já a linha Neocolor, sim. A linha Neocolor te permite utilizar tanto em recheios, brigadeiros, chantilly, pasta americana, quanto no chocolate. Então, pra colorir o chocolate, eu utilizei o corante específico para chocolate. Não é qualquer corante. Corante específico para chocolate, ok? Super importante você agitar antes de utilizar, porque como ele tem base de óleo, ele tende a separar o óleo do corante, tá? Então, você tem que balançar, agitar, chacoalhar, né? Pra poder deixar ele totalmente homogêneo, pronto pra utilizar, ok? Eu recebo muitos directs de seguidoras falando que Ah, Bruno, não deu certo, não deu certo utilizar o corante, não deu certo, ficou muito aguado, tá? É porque não agitou. Então, agitem antes de utilizar os corantes, tá? Daí, pra quem perdeu o início da live, vou recapitular, tá? Eu fiz a coloração da minha massa de Nesquik. Aqui já é uma massa de Nesquik, mas eu utilizei o pink pra deixar nesse tom mais rosado. E aqui é uma massa de ninho, tá? Que eu colori com o corante azul da Softgel, ok? Vou pegar a minha casquinha, porque já tá pronta pra segunda camada, tá ok? Só um minutinho. Um, uma. Já tá ok a primeira camada E agora eu vou passar uma segunda camada de chocolate A medida eu tô utilizando uma colherzinha de chá Ok? Agora nós vamos passar a segunda camada Tá? Uma colherzinha de chá Daí vem com a segunda camada Segunda camada Pra quem tá entrando agora Tô aplicando a segunda camada Na minha casquinha, tá? Eu não mostrei pra vocês no início Até tinha me esquecido Os palitinhos, tá? Vocês vão precisar dos palitinhos Pra poder Colocar aqui no ovinho, tá? Pra quem tá entrando agora Aqui eu tô dando a segunda camada Ok? Dei uma camada Levei pra geladeira Tô dando a segunda camada E agora eu vou fazer a segunda camada E agora eu vou fazer a segunda camada das tampinhas O chocolate pra derreter ele, né? Eu utilizo o banho-maria aqui em casa Porque micro-ondas Deu um probleminha Chocolate branco Eu até sugiro que vocês derretam no banho-maria Porque no micro-ondas Você tende a Deixar em potência elevada, né? Às vezes acontece E aí ele queima Com facilidade Já no banho-maria é mais difícil Pra quem não sabe derreter chocolate no banho-maria Você vai colocar o chocolate no bowl Ball é isso aqui, tá? Daí você vai esquentar uma água Amornar, quer dizer Amornar uma água E quando você perceber que ela começou a subir Aquelas bolinhas Você desliga o fogo Aí só então você coloca o bowl Na sua panela, tá? Se você derreter o chocolate Ligado com fogo A tendência dele É... Receber Muito... É... Muito vapor, né? Muito calor É gigantesca, tá? Então eu aconselho vocês Não fazerem isso no banho-maria Ah, Bru, meu chocolate Quando eu derreto Ele não fica líquido Ele fica pastoso Por que acontece isso? Isso acontece, gente Porque Tem dois motivos, né? Podem acontecer por causa disso Ou você deixou entrar um pouquinho de água Tá? Ou ele excedeu o calor Ele ficou muito tempo em contato com o calor Daí ele fica um pouco pastoso Certo? Pronto Já dei a minha segunda camada Vocês percebem que aqui, ó Ela já afirmou Porque a camada de baixo Ela já tá mais durinha Certo? Eu vou levar pra geladeira por um minutinho Só um minutinho Tá? E daí eu já vou tirar Porque não tem necessidade De ficar por muito tempo Ok? Só um minutinho Vou levar aqui pra geladeira de novo Já dei a segunda camada E agora eu vou levar Só por um minutinho na geladeira Enquanto eu tô levando lá pra geladeira, né? Eu vou mostrar pra vocês Uma dica De como colocar o chocolate No saco de confeitar Eu sei que muita gente aqui já trabalha com a confeitaria, né? Mas eu sei que também tem gente que é iniciante Então vale a pena compartilhar todas as dicas, né? Pra colocar o recheio no saco Eu gosto de esticar o saco em um copo, tá? Porque por eu estar de uva É mais difícil Eu gosto de fazer assim Colocar o saco no copo Daí eu venho com o meu recheio, tá? Recheio, gente Gruda mesmo assim no plástico filme, tá? Daí eu vou pegar uma colherzinha aqui Pra tirar esse saco Aqui é o meu recheio de ninho Que eu colori Com o corante Azul da salto de gel Certo? Aqui, ó Azul da salto de gel Vou colocar no meu saco de confeitar Eu não vou encher muito, tá? Porque eu vou utilizar dois sacos em um só Dois sacos em um só, Bruno É, vocês vão ver aí o que eu vou fazer Aí já tá bom Daí eu venho com o meu tom de rosa, né? E faço a mesma coisa Pronto Aqui já tá pronto pra mim utilizar, tá? E aí eu vou só tirar a casquinha lá Porque não tem necessidade de ela ficar muito tempo Só um minutinho Já tirei, ó A casquinha, tá? Daí, ó Tirei a casquinha Eu vou desenformar Essa parte aqui Pra eu colocar depois Cobrindo, ok? Vou desenformar só essa aqui Certo? Tá? Pro de mau veículo E vai ter que ir pra geladeira de novo Pera aí Mas, ó Desenformando fica assim, certo? Tá desenformada, certo? Vou colocar ali Reservada, ok? Enquanto isso Nós vamos colocar O corante rosa Corante não Desculpa O recheio rosa No saquinho Como eu tô de luva Pronto É mais difícil Mas, Deus Certo? Aí eu vou pegar O recheio rosa Tá? Que nada mais é Que nesse quick colorido Aí eu vou colocar aqui No meu saco de confeitar Não vou encher muito O meu saco Porque eu vou utilizar Dois recheios Em um só saco Vou mostrar pra vocês Já já Tá? Ok? Deixa eu limpar aqui Pronto Aí agora o que que eu vou fazer? Tá aqui meus dois recheios no saco, certo? E aí eu vou pegar outro saco Esse aqui já tá com bico Eu vou dizer por que que eu faço assim Eu gosto de fazer assim porque eu não tenho tantos adaptadores e tantos bicos iguais Então eu faço assim pra utilizar um só Mas a priori, né? Essa técnica aqui é super ótima pra você que não tem muitos bicos Você pega, coloca um saco, tá? Deixa eu mostrar aqui Você pega o saco com o bico E coloca o saco dentro, tá? Ah, eu quero utilizar outra cor Aí você tira o saco de dentro Pega o outro saco e coloca dentro Deu pra entender? Você dá pra utilizar vários sacos de compreitar, tá? Com um bico só, certo? Aqui eu vou fazer a técnica de utilizar um único saco pra dois recheios, tá? O que que eu vou fazer? Vou pegar esses dois recheios assim, ó E colocar dentro do meu saco Vou ajeitar ele aqui bem direitinho pra poder dar certo Vai sair dois recheios em um único bico Certo? Deixa eu fazer aqui pra vocês verem Tá? Foi por isso que eu coloquei dois recheios em um bico só, ok? Pra fazer esse efeito aqui Certo? Vai sair dois recheios em um bico só Vamos lá Deixa eu ativar aqui os comentários rapidinho E aí, tá dando pra entender tudo direitinho? Me falem aí Tá tudo certo, vocês estão entendendo? Me falem aí, vocês estão com dúvidas? Sim, sim Ó, maravilhosa Nenhuma dúvida? Sim, muito legal Sim, sim, sim Sim, muito legal Dica maravilhosa Esses dois sacos Tem um Obrigada, amei Gostei da ideia Obrigada Sim, sim, sim Ah, maravilhosas Muito obrigada Isso é muito gratificante Saber que vocês estão gostando das dicas, né? Agora a gente vai montar o nosso ovulito Ok? Sim, bora lá Legal, amei também Cheguei agora Pra quem tá chegando agora Calma que vai ficar salvo Perfeito essas aplicações Ótima professora São aqueles de plástico Já usou deles Eu nunca utilizei o de plástico Eu sempre utilizo esse Esse aqui é da Wilton Mas tudo é teste, né? Você pode testar E ver se também dá certo Você é top Sim, maravilhosa Legal, tô amando Cheguei agora Vamos lá Pra quem tá chegando agora Já montamos as casquinhas Ensinei como colorir as casquinhas Mostrei um pouco sobre o recheio E agora mostrei uma técnica Que eu vou utilizar pra vocês, né? Que é Dois sacos em um só Pra dar esse efeito Em dois tons de cores Ok? Vou desativar os comentários Parabéns Esses recheios são de que? Brigadeiro Isso, são brigadeiros São bases simples De leite condensado E creme de leite Dica maravilhosa Qual o bico? Esse aqui é o 2C da Wilton Vamos lá Legal Vamos lá Deixa eu desativar aqui os comentários Vamos continuar Aqui, ó Já desenformei, tá? E agora Deixa eu botar pra cá Botar pra cá Agora nós vamos rechear Certo? Deixa eu colocar pra cá Agora nós vamos rechear A casquinha Antes disso Eu vou mostrar pra vocês O palitinho que eu utilizo Esse aqui é o palitinho De pirulito Da BWB Eu gosto de comprar Esses maiorzinhos Porque eu divido ele no meio E utilizo em dois Certo? Nunca corte o palitinho Rente a esse A essa margem aqui Sempre passe um pouquinho Porque como o palitinho entra Pra ele ficar fixo Pra você segurar direitinho Se você cortar bem aqui Ele vai ficar pequenininho Vai ser meio dificultoso Pra você segurar Então corte ele Um pouco depois Dessa margenzinha Certo? Vou pegar aqui uma tesoura Vou cortar esse aqui no meio Tá? Ó Cortei ele um pouco Depois da margem Tá vendo? Deixa eu ver se ficou Meio a meio Quase, ó Quase meio a meio Tá? Aí pra ficar padrão Ok? O primeiro você pode errar Não tem problema Aí você vem aqui E conserta Certo? Aí você deixa Todos pro mesmo tamanho Ok? Vou cortar mais um Aí depois é só você Vim com a margem Tá? Do mesmo tamanho Medir E aí cortar Ok? Agora nós vamos rechear O nosso ovo líquido Certo? Pra rechear é bem simples Já mostrei como é que eu faço A técnica, né? De colocar dois recheios Em um único saco Tá? Pra ficar esse efeito aqui Mesclado E agora eu vou só colorir Tá? Ok? Ok? Ó Pronto Aí agora o que que eu vou fazer? Vou colocar os palitinhos Faltou eu cortar um Peraí E agora eu vou vim com mais uma comada de chocolate Meu chocolate Meu chocolate me endureceu um pouco Tá vendo? Ele ficou duro Porque ele ficou exposto Tá? E aí eu vou colocar ele aqui Rapidinho no banho-maria Só um minutinho Rapidez A gente amolece esse chocolate Pra poder utilizar ele Certo? Só amornando aqui a água Tá? Pra gente tampar Os albolitos Ok? Dando a primeira tomada Vou pegar aqui as minhas casquinhas Só um minutinho Só esquentando aqui a água Ó As casquinhas Que vão ser a outra bandinha Ficaram assim Certo? Também vou rechear elas Tá? As duas bandinhas São recheadas Certo, gente? Ó Tô só amornando ali A água rapidinho Tô recheando aqui Tá? Deixa eu ativar aqui os comentários Tô só amornando aqui a água Pra gente poder Cobrir aqui O nosso albolito Mas tá dando pra entender Tudo direitinho Ó Já recheei também as outras bandas Certo? Tá dando pra entender? Me falem aí Tô só amornando aqui a água Só pra poder É... Meu chocolate endureceu um pouquinho Poxa, perdi a parte que ela derrete E eu acho que é colore o chocolate Vai ficar salva Por que não amolece no micro-ondas? Porque eu estou sem micro-ondas no momento Aí eu tô utilizando o banho-maria Mas podem amolecer no micro-ondas, tá? Não tem problema nenhum Boa tarde Deixa eu colocar aqui Entrei agora Quem perdeu o início da live Não se preocupem, tá? Porque ela vai ficar salva Tô só amolecendo aqui meu chocolate Pra gente poder fazer a tampinha Do nosso ovulito Perdi a primeira parte Cheguei Cheguei tarde Tem como salvar Vai ficar salva, gente Não se preocupe Use o corante softgel Para a massa Depois de pronto Tá falando do brigadeiro em si Já utilizei Dá certo também Dá super certo, tá? Pra quem tá entrando agora Não se preocupem Ok? Vai ficar salva a live Ou só o neocolo Pode utilizar ambos Corante neocolo É um corante específico Para chocolate Tá? Ele abrange sim Pra você utilizar Em pasta americana Em chantilly Glacés Tá? Em brigadeiro Mas Ele é específico Para chocolate Então Você só não pode utilizar O softgel Para colorir O chocolate No mais Pode utilizar O softgel Para colorir Brigadeiro Massas Tá? Pronto Já derreti Enquanto eu falava com vocês Eu derreti ali Ó Obrigada De nada Gente Podem tirar todas as dúvidas Tô aqui pra ajudar vocês Eu só não derreti No microondas Porque no momento Eu tô sem microondas Tá? Mas Isso aqui pode ser feito No microondas Rapidinho Não tem problema É só porque aqui No momento Eu tô sem microondas Ok? Mas já tá mole Você já pode utilizar Certo? Vamos lá Vou desativar os comentários De novo Pra gente poder Fechar O nosso ovinho Pronto Entenderam, né? Primeiro Você faz o que? Você vai Fazer a casquinha São duas camadas De casquinha Primeiro faz uma Leva pra geladeira Depois faz outra camada Recapitulando Porque eu vi Que tem muita gente Entrando Daí Depois de fazer A segunda camada Você já pode rechear Só então Você coloca os palitinhos Tá? Esses palitos São de pirulito Da BWB Eu parti eles no meio O tamanho dele É esse aqui Vocês podem Comprar os menorzinhos Também É porque aqui Eu utilizo esse E divido ele no meio Tá? Feito isso Agora vamos para A próxima parte Vamos tampar Os ovinhos Vamos lá Pegar aqui Uma outra colherzinha Pegando aqui Outra colherzinha E agora nós vamos Tampar o nosso ovinho Certo? Para tampar É só você vir com o chocolate E tampar Bem E aqui também Vou fazer isso em todos E aí Vamos lá Estou só tampando aqui os ovinhos. Essa forma que eu estou utilizando é a SP 1007 da BWB, ela te permite fazer várias quantidades de uma só remessa, ela é uma forma semiprofissional, aí você só dá algumas batidinhas e vem com a outra parte da bandinha do ovo que a gente fez. A outra bandinha, certo? Você vem e encaixa. A outra bandinha, você vem e... Ui, escorregou. Vem e encaixa. Você vem e encaixa. Ó, encaixei, tá? E agora eu vou levar pra geladeira por alguns minutinhos novamente, certo? Do jeito que tá aqui, já pode levar pra geladeira. Ativar aqui os comentários. E aí, tá dando pra entender tudo, gente? Enquanto ela tá lá na geladeira, deixa eu falar pra vocês um pouquinho do recheio de novo. Vi que muita gente entrou, né? O tempo que a casquinha tá lá na geladeira, vamos falar do recheio de novo, pra quem perdeu, né? Pra quem perdeu, eu fiz a coloração do recheio fora do fogo, tá? Qual chocolate você está usando? Chocolate eu tô utilizando cobertura fracionada da Genuine, tá? Vai ficar salvo, sim. Vai ficar salvo sim, viu? Vamos lá. Pra quem perdeu o início, eu vou falar um pouquinho de novo dos recheios, que é o tempo que a nossa casca tá lá na geladeira. Aqui não tem Nesquik de morango, faz com o quê? Aqui eu saborizo com o Nesquik, né? Mas você pode utilizar vários outros. Se você não quiser fazer o tom rosa, você pode abrangir pra outras cores. Aqui eu tô utilizando o ninho e colorindo ele no tom de azul, tá? Então você pode fazer de ninho e colorir de rosa, não tem problema. É só porque eu quis fazer de Nesquik e de ninho. Mas se aí não tiver Nesquik, você pode utilizar duas bases de ninho, né? Uma base de ninho, desculpa. E colorir em dois tons, ok? Qual foi o corante que você usou no chocolate? Foi o corante no chocolate, foi o azul Tiffany e o rosa da Melcolor. Ok? Eu amo o Genuine, gente. Pra quem não conhece, precisam conhecer, porque quem usa sabe que ele parece um galak. Não é verdade? Ele é muito bom. Gelatina de morango também dá certo. Você vai falar a base de preços, vou sim, no final da live. Pode ser gelatina de morango? Pode sim. Pode colorir com pó gelatina morango ou suco morango. Isso aí, também pode. Muitas opções, tá vendo? Maravilhosas. Fabulosas, né? Vamos lá. Deixa eu desativar os comentários rapidinho, pra gente poder falar um pouquinho sobre os recheios. Vamos lá. Esse recheio vai ao fogo? Deixa eu falar pra vocês agora sobre isso. Pra quem perdeu o início da live, opa, bati aqui. Pra quem perdeu o início da live, esses recheios eu fiz na Brigadeirinha, certo? Brigadeirinha é aquela panela que a gente utiliza pra fazer recheios, brigadeiros, certo? Elas são panelas mexedoras. Eu fiz uma base branca, certo? O que é base branca neutra? Que foi a que eu utilizei. Um creme de leite e um leite condensado. Tô falando aqui pra vocês sobre o recheio de novo, porque a casquinha tá lá na geladeira, tá? E tirando a dúvida do pessoal que entrou depois. Fiz uma base branca e neutra, um leite condensado e um creme de leite. Dei o ponto de recheio, tirei do fogo. Dividi em duas porções, tá? Quando eu dividi em duas porções, eu saborizei. Fiz uma de Nesquik e uma de Ninho. E depois de saborizar, eu tingi, colori. Utilizei, pra esse tom aqui, o pink, soft gel pink. E pra esse aqui, o soft gel azul. Ok? São recheios normais que vão ao fogo e você colore após tirar do fogo. Bru, eu posso colorir no fogo? Pode, tá gente? Desculpa. Não tem problema nenhum você colorir no fogo. O que acontece? Acontece que minha linha de produção é diferente da de vocês, certo? Então, vocês tem que ver o que se adequa na produção de vocês. Pra mim, é muito mais viável colorir e saborizar fora do fogo, tá? Por quê? Porque eu trabalho com a brigadeirinha. E na brigadeirinha, como eu só posso fazer a partir de uma receita, o ideal é que eu faça a receita e faça a coloração e saborize fora do fogo. Mas não tem problema nenhum se vocês quiserem colorir no fogo, tá gente? Deixando isso bem claro. É só que cada um tem sua linha de produção e essa aqui é a que é mais viável pra mim. E eu tô compartilhando essa dica com vocês. Mas vocês podem tingir no fogo, ok? Ou fora do fogo, que é como eu mostrei aqui pra vocês. Ok? Deixa eu ativar pros comentários. Deu pra entender, gente? Quem chegou depois, falei um pouquinho sobre a saborização do recheio. Sobre como eu colori o recheio, tá? O corante não amarga. Se você colocar muito corante, tende a amargar. Então, tenham cuidado. Por que uma vez fiz fora e açucarou? Se açucarou, provavelmente, né? Você passou o ponto no fogo, ok? Ou então pode ser o achocolatado que você usa, o cacau em pó. Se você tem que peneirar. Você pode utilizar anticristalizantes, né? Pra evitar que açucare com facilidade. Para colorir com gelatina. Não. Para colorir com a gelatina. Use somente o pó. Eu nunca colori com a gelatina. Pra ser bem sincero com vocês. Se alguém coloriu, pode dar essa dica aí pra mim. Sempre eu faço a coloração com Nesquik. O de morango, né? Quantas colheres você usa de ninho? Então, a aula de saborização vai em breve, tá? Vai sair em breve lá no meu perfil. Então, me sigam. Arrobaeitodossisportal. Pra depois acompanhar. Pode ser esse corante mesmo pra... Peraí. Pode ser esse corante mesmo para colorir chocolate. Ou... Tem que ser um específico pra chocolate. É... Pra colorir o recheio, você pode utilizar... Eu acho que foi isso que você perguntou. Pra colorir o recheio, você pode utilizar... Ou a linha neocola ou a linha soft gel. Não tem problema. Agora, pra colorir o chocolate, precisa ser específico para chocolate. Ok? A gelatina é só pra dar sabor. Somente o pó. Essa live vai ficar salva? Vai sim. Onde você encontrou esses palitos? Esses palitinhos aqui, da BWB, encontrei em lojas de confeitaria aqui da minha cidade. Você encontra facilmente aí, com certeza. São palitos para pirulito. Porque não fica muito rosa. Fixa seu Instagram, por favor. Tá fixado o meu Instagram. Orvolito com arroba aí, toda a sua portal. Tá fixado aí. Mostra o seu Nesquik. Ok, ok. Obrigada. Vamos lá. Deixa eu mostrar aqui o meu Nesquik. Nesquik normal, gente. Ó. Esse aqui que eu utilizo. Esses corantes são neon? Não. Não são neon. Tá aqui o Nesquik. Pra quem tá perguntando, o Nesquik normal da Nestlé é o que eu utilizo. Vamos lá? Deixa eu ver lá a minha casquinha. Ver se já tá ok pra gente poder utilizar. Pra quem tá entrando agora, seja muito bem-vindo. Estou muito feliz com o alcance dessa live. Muito obrigada pela participação de vocês. Isso é muito gratificante. Tô amando vocês interagindo comigo. Dando coraçõezinhos. Muito, muito obrigada mesmo. Viu, gente? Isso é muito importante pra mim. Vou tirar aqui, colocar aqui. Vou olhar aqui na minha geladeira. Se a minha casquinha tá ok. Quantas colheres você utiliza no Nesquik? Vai depender, gente, da quantidade da sua receita. Tá? Cada receita tem uma quantidade. Sobre saborização, vai sair uma aula lá no meu perfil. Em breve. Então me sigam e acompanhem que vai sair lá pra vocês aprenderem a saborizar. Vou dar várias dicas. Deixa eu ver aqui. Linda, maravilhosa. A gente só procura. Eu sou de Salvador. Se alguém souber onde encontra, me fala, por favor. Pronto. Vamos lá. Vou olhar aqui na minha geladeira rapidinho. Se a casquinha tá ok pra gente poder utilizar. Os recheios, gente. Eu coloquei em um saco só. Ó. Olha como fica. Ó. Olha que perfeição. Deixa eu fazer outro aqui. Porque aqui é uma... O recheio que eu ensinei pra vocês vai ficar assim, ó. No saco de confeitar fica dois em um só. Ok? Vou olhar na minha geladeira aqui rapidinho. Se a casquinha tá ok pra gente poder começar a finalizar o nosso ovulito. Qualquer dúvida pode enviar aí. Amei essa dica. Maravilhosa. Vamos lá. Pronto. Ó. Pronto. Ó. Pronto. 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 ok pra gente poder tirar. Deixa eu desativar os comentários de novo. Vou colocar aqui os recheios pra minha outra bancada. Certo? Agora a gente já pode desenformar pra desenformar. É só você dar uma leve prensada assim, ó. Que já sai, certo? A forminha que eu tô utilizando, BWB SP1007 pra quem tá entrando agora. A live vai ficar salva, não se preocupem quem tá chegando agora, quem perdeu o início da live, vai ficar tudo salvo. Agora, gente, pra retirar, pra retirar esse excesso aqui, ó, tá vendo que fica no excesso? Você só vem com uma faca, ó, e tira o excesso, ó. Tá? Devagar, não precisa ir com muita força pra não quebrar o seu ovinho, tá? Só pra questão de acabamento mesmo, tá, gente? ó. Calma que ainda não acabou. Agora eu vou colocar eles aqui na minha gambiarrazinha. Lembra que eu mostrei pra vocês no início da nossa live? Eu vou banhar a cabecinha deles aqui, certo? Daí eu vou colocar eles em pé ali, ó. Deixa eu levantar aqui pra vocês verem. Certo? Vou colocar eles em pé aqui. Por que que eu tô utilizando isso aqui? Porque ele vai precisar descansar um pouquinho em pé, tá? E daí aqui em casa eu não tenho aquela forminha de cone. Vou falando com vocês e tirando aqui o excesso dos outros. Eu não tenho aquela forminha de cone, tá? Cone trufado que você deixa o cone em pé, pode ser ela também, tá? É porque aqui eu não tenho. Então eu improvisei, improvisei uma, ok? Vou colocar a outra aqui. Tirar aqui o excesso. Tá? Ok? Agora vem a parte legal. Ó, esse excesso aqui, né, que eu retirei as bordinhas, vocês podem colocar no bowl e derreter novamente, tá? Não joguem fora, não estraguem nada. Vou botar pra cá. Vou passar um paninho aqui. Deixa eu ativar aqui os comentários rapidinho. E aí, deu pra entender essa parte também? Me falem aí. Deu pra entender, gente? Tudo ok? Posso continuar? Me falem aí. Sim. Pronto. Maravilhoso. Adoro quando vocês interagem comigo. Sim. Isso aí, me respondam. Sim. Pronto. Vamos lá. Que bom que vocês estão entendendo. Agora o que eu vou fazer? Vou desativar de novo. Deu sim. Vou desativar de novo os comentários pra gente finalizar o nosso ovulito, certo? Agora, gente, é mais questão de decoração, tá? Você pode decorar do jeito que você achar melhor. Eu achei essa forma de decorar muito legal, muito criativa. Posso derreter no banho-maria? Meu micro-ondas queimou. Sim, derreti aqui na live em banho-maria, porque o meu micro-ondas também queimou. Olha que coincidência. Dá super certo também, viu? Vamos lá. Deixa eu desativar aqui os comentários. É... Pegar aqui só mais uma colherzinha aqui. Só um instante. Pronto. Peguei a outra colher. Agora nós vamos utilizar o nosso chocolate colorido em azul Tiffany, tá, gente? Aqui é azul Tiffany, não é azul. Então, se vocês notarem, né, que tá um pouco esverdeado, é porque é um azul Tiffany. É esse tom aqui mesmo, ok? Se vocês quiserem um outro tipo de azul, tem que utilizar o outro azul, ok? Aqui, azul Tiffany. E pra fazer esse efeito que eu vou fazer agora no ovolito, né, o chocolate não pode tá muito líquido, ok? Porque se ele tiver muito líquido, ele vai derramar todinho. Tá? Então, o que que eu sugiro pra vocês? Eu vou fazer um pra vocês verem que não pode tá muito líquido, ok? É como se fosse um errado, pra vocês verem o erro e o acerto, ok? Vamos lá. Aqui eu gosto de mostrar tudo. O erro e o acerto. Deixa eu limpar aqui o meu prato. Ó. Eu vou fazer um errado, tá, gente? Pra vocês verem que o chocolate estando muito líquido, ele vai escorrer e não vai dar certo. Daí depois eu dou a minha dica pra vocês não errarem, ok? Vamos lá. Vou pegar esse aqui. Tá? Peguei o meu ovolito. E daí, pra fazer esse efeito, né, eu vou pegar uma colherzinha de chá, ou menos, tá, gente? E ó. E vou fazer assim. Se o seu chocolate estiver muito líquido, ele vai escorrer muito e não vai dar certo essa técnica, tá? Então, o ideal é que ele esteja um pouco grossinho. Aqui eu acho que ele já até endureceu. Tá? Não vou conseguir mostrar pra vocês o errado, tá? Mas o errado seria ele tá muito firmezinho, tá? Ele tá muito líquido. Desculpa. Ele tá muito líquido, tá? Tipo, quando você acaba de derreter o chocolate, ele fica bem líquido, sabe? E daí, se você deixar ele fazer esse efeito nele líquido, ele não vai firmar. Ele vai escorrer. Aí vai dar errado, tá? Aqui ele já endureceu, porque ele tá em contato, né, com o ar e aí ele vai cristalizando. Mas ele não pode estar muito líquido. Aqui tá certo, tá, gente? Tá correto. E aí, pra enfeitar, eu vou utilizar esses confeitos. Aí você deixa ele aqui, pega outro e faz outro. Vou fazer outro aqui. Esse ovolito aqui, gente, vai tá no meu cardápio de Páscoa. Ele é muito vendável, tá? Muito vendável mesmo. Aí você faz... Ui! Ia caindo. Só um pouquinho desastrado, gente. Pera aí. Você faz assim pra ele cair um pouco, dá aquele efeito, né? Nossa, que desastre. Aí você vai com os confeitos, coloca aqui, ó. Tá? Aí você coloca ele penduradozinho aqui. Aí eu vou fazer outro aqui. Aqui. Aí eu vou fazer outro aqui. Aí você vem com o confeito. Ui! Aí. Ó. Ó. Tá? Tá? Aí você pega de novo e coloca. O motor de luva vai ficar escorregando, tá? Minha mão. Tá? Agora eu vou levar uns minutinhos pra geladeira, ok? E daí depois a gente vai embalar, certo? Deixa eu ligar aqui os comentários. Deixa eu ligar aqui os comentários. Deu pra entender, gente? Ó. Aqui é uma gambiarra. Aqui é uma gambiarra que eu fiz, certo? Aqui é uma gambiarra que eu fiz, certo? Porque eu não tenho aquele suporte que coloca o cone, né? Que serviria muito pra isso. Mas aqui eu não tenho. Então, por isso eu fiz desse jeito aqui. Eu fiz um potinho e um pedaço de isopor. E aí eu furei e depois coloquei os palitinhos. Tem recheio sim, tá? Pra quem tá entrando agora, a live vai ficar salva. Não se preocupem. Depois eu mordo um pra vocês verem no final, tá? Agora eu vou colocar aqui na geladeira rapidinho. Só pra firmar um pouquinho e a gente poder embalar, ok? Entendi, estão lindas, maravilhosas. Vou colocar aqui na geladeira rapidinho. É rápido, tá? Só um minutinho. Enquanto isso, vou beber uma água aqui rapidinho. Adorei, ficaram lindas, maravilhosas. Ainda não acabou, calma que eu vou embalar. E vou mostrar pra vocês uma ideia de preço, né? Uma sugestão de preço. Tô só bebendo aqui uma aguinha, tá gente? Só um minutinho. Ficaram lindos, né? Pra quem tá entrando agora, vai ficar salva a live, tá? Qual o valor de venda? Eu vou falar no final o valor, tá? O meu Instagram tá fixado aí. Arroba Eita Doces Portal. Pra quem tá perguntando, meu Instagram tá fixado aí. Arroba Eita Doces Portal. Eu só coloquei na geladeira, só pra firmar um pouquinho. Eu vou já pegar pra mostrar pra vocês de novo. Só um minutinho. Enquanto isso, vou mostrar pra vocês o que a gente vai utilizar para a embalagem, certo? Vou desativar os comentários aqui pra gente continuar. Vai ficar assim salva, viu? Pra quem tá perguntando. Agora eu vou falar com vocês rapidinho, enquanto tá ali firmando na geladeira, o que eu vou utilizar pra embalar. O ovulito, gente, é um ovo pra ser vendido como lembrancinhas, tá? Então, o que eu sugiro pra vocês? Não encareçam o produto. O que é que vocês podem fazer? Agreguem valor a ele. O que seria agregar valor, né? Pra agregar valor em um ovulito, por exemplo, vocês podem utilizar cores, tá? Cores chamam a atenção. É justamente por isso que decidimos fazer essa live pra vocês. Pra vocês aprenderem e colocarem no cardápio. Esse ovulito que eu ensinei pra vocês hoje aqui, que eu vou já já embalar pra vocês verem e sugerir um preço, né? Ele vai estar disponível no nosso cardápio de Páscoa. Então, ele é muito vendável. Ano passado, ele foi um dos que mais foram vendidos como lembrancinhas, tá? Ele é muito vendável. E você ganha também na quantidade, tá? Por ele ser um produto pequeno, essa casquinha dele tem aproximadamente 30 gramas. Então, ele é um vinho pequeno, tá, gente? Então, vocês não podem vender ele tão caro, certo? Por isso que eu sugiro que pra embalar eles, vocês utilizem papel celofone. Papel celofone, tá? E uma fitinha. Ok? Isso vai ser a embalagem do ovulito. Deixa eu medir aqui com vocês, pra vocês anotarem a medida. Se eu não me engano, esse saquinho é 8 por 8. Isso aí, ó. O saquinho é 8... Por 8, tá? 8 por 8,5, 8 por 8, ok? O saquinho, 8 por 8. E a fita, se eu não me engano, é 18 centímetros. Deixa eu ver aqui. 19 centímetros, tá? 19 centímetros de fita e 8 por 8 é o meu saquinho. Perfeitos para embalar o ovulito, ok? Vou pegar o ovulito agora, pra gente poder embalar eles. No final da live, eu vou sugerir o preço, tá? Então, fique comigo até o final. Pronto, ó. Está aqui nossos ovulitos. Certo? Ele já tá durinho, já tá no ponto de embalar. A live vai ficar salva, quem perdeu, não se preocupe, vai ficar salva, tá? Vou colocar pra cá. Vou puxar meu pratinho. E agora eu vou pegar o meu saquinho, tá? Para colocar o meu ovulito, certo? Vou pegar primeiro o que é isso aqui. Aqui eu tô dando sugestão de como faz e embalagem, né? Tô ensinando como faz a embalagem. E vou dar a sugestão de preço, tá? Outro saquinho. Outro vinho. Outro vinho. Esse saquinho é papel celofone, tá, gente? Medida dele oito por oito. Ele tava na geladeira, só firmando, pra gente poder embalar, ok? Saquinho oito por oito. Pra quem tá entrando agora. A live vai ficar salva, não se preocupe. Me dêem coraçõezinhos aí pra eu ver que vocês estão gostando. Isso é muito importante pra mim também, tá? Saber que vocês estão gostando da live. Mandem coraçõezinhos. Interajam comigo. Coloquei todos os ovinhos, tá? Nós fizemos quatro. No papel celofone. Agora eu vou afastar daqui. Vou colocar... Tá, sim. Vamos lá. Pronto. Já coloquei todos os ovolitos no papel celofone. E agora eu vou colocar o lacinho deles, tá? Pra essa parte do lacinho, eu vou tirar a luva porque vai ser mais fácil pra mim, ok? Como eles já estão no saquinho, tudo bem tirar a luva, certo? Vou separar aqui quatro fitinhas. As fitinhas têm 19 centímetros. Tá? E pra você amarrar ele, né? Você só prende aqui embaixo. Se tiver alguém pra te ajudar, melhor ainda. Mas se não tiver, você dá um jeitinho, certo? Ó. Primeiro você dá um nó. Vamos pra ver. Primeiro você dá um nó e depois você faz um lacinho. Certo? Tá? Tá? Primeiro você dá um nó e depois você faz um lacinho. Certo? Mesma coisa com os outros Prende aqui embaixo Pega a pinta Apoie em algum canto, tá? Opa, que saiu, ó Como eu tô sozinha, é mais difícil Mas não é impossível, tá, gente? Só um jeitinho Pronto Dei o nó E agora eu dou o laço Vocês também podem fazer um lacinho Cortar uma fita maior, né? E depois aparar o lacinho, né? A pontinha Pra ficar mais fácil pra vocês conseguirem dar o nó Mas aqui, 19cm É um tamanho top, né? Um tamanho ótimo pra você conseguir dar o laço, tá? E não, você não desperdiça, tá? Então 19cm é um tamanho legal, ok? Ok? E... Embalagem super simples, mas bonita, né? Peraí Agora vamos embalar o último E aí E aí E aí Vamos lá. Ó, ficou assim, tá? Nossos ovulitos. Ok? Eles ficam embaladinhos assim, tá? A gente vai ativar os comentários pra ver o que vocês vão falar. E aí, o que vocês acharam? Deixa eu virar aqui a câmera pra mim? Deixa eu virar aqui a câmera pra mim? Ó, ficou assim nossos ovulitos. Certo? O que vocês acharam? Me falem aí. Lindo. Obrigada, gente. Vamos lá. Deixa eu virar aqui a câmera pra mim? Vou falar o valor. Só um minuto. Deixa eu virar aqui a câmera. Eu amei. Lindos. Lindo. Ficou muito show. Vamos lá. Muito calor aqui. Ficou muito show. Lindo. Isso aí. A live vai ficar salva sim, tá? Pra quem tá chegando agora. Live vai ficar salva, tá? Pode colocar na geladeira? Pode sim. Pode colocar sim na geladeira. Tá aqui o resultado da nossa live. Ó. Os ovulitos. Certo? Deixa eu mostrar pra vocês de um peritinho. Como que ficou. Um sonho. Ficou maravilhoso. A validade deles, tá? É a mesma do recheio que você vai colocar dentro. O meu recheio dura em média sete dias. Conservado de maneira adequada na geladeira, tá? Então, ele pode ser consumido até sete dias. Mas vai depender do recheio. Eu vou abrir um daqui a pouquinho. Morder ele pra vocês verem como ele é dentro. Tá? Vamos tirar um print. Pra poder postar. E marcar eu. Marcar a Fab. Tá? Com o resultado da nossa live. Combinado. Vamos tirar um print e me marcar. Que eu vou repostar todo mundo que me marcar. Deixa eu desativar aqui os comentários. Tirem um print e marquem tanto o meu Instagram. Arroba a Ita da Cisportal. Quanto o Instagram da Fab e o fã clube Fab, né? Fab indica fã clube Fab e arroba a Ita da Cisportal. Tirem um print e marquem a gente. Deu pra tirar o print? Deu, né? Deixa eu ativar aqui os comentários de novo. Pra responder as dúvidas de vocês. Deu pra tirar o print? Tirem um print. Marquem, me marquem. Marquem o Instagram da Fab também pra gente repostar vocês. Prazer enorme ter feito essa live aqui. Ensinado os ovulitos pra vocês. A live vai ficar salva. Agora nós vamos falar sobre validade. Desculpa. Validade e sugestão de preço. Tá? Tirei muitos prints. Ah, maravilhosa. Tirei print e me marque. Marquem Fab também, ok? Vamos lá. Sugestão de preços e validade. Ok? O meu arroba tá fixado. Ovalito com arroba Ita da Cisportal. Tá fixado aí, tá? Pra quem ainda não me conhece, é arroba Ita da Cisportal. Tá fixado aí. Todo mundo tirando o print e me marcando, gente. Vamos lá. Me ajudem também. Qual a luva você usou? Eu utilizei a luva de vinil flex, tá? Sem pó. Tá? Vamos lá. Vamos falar sobre validade dos ovulitos. Tá? Deixa eu ativar aqui os comentários. Vamos lá. Validade dos ovulitos. O ovulito vai valer de acordo com o recheio que você utilizar nele, tá? Aqui eu utilizei o recheio de ninho e utilizei o recheio de nesquik, ok? São dois recheios que não levam frutas in natura na sua composição. Então, ele dura em média até sete dias, tá? Mas você precisa conservar ele de maneira adequada. O que seria conservar de maneira adequada? Seria em temperatura dentro da geladeira, ok? Em temperatura ambiente, eles duram até três dias. Até. Pode ser que durem menos que isso, ok? Caso o seu recheio leve frutas in natura, o que quer dizer isso? Caso você coloque um moranguinho dentro desse ovulito, tá? Um moranguinho, uma fruta morango dentro do ouro, ok? Ou pedaços da fruta. A validade são até três dias, independente de estar na geladeira ou não, ok? Fora da geladeira, até um dia. E dentro da geladeira, até três dias. O que seria essa validade, pra quem tá entrando agora? Validade com frutas in natura. Com uvas em pedaços, com morangos em pedaços. Mas se você não colocar a fruta em si dentro, só colocar o recheio, conforme eu fiz e ensinei pra vocês. No caso de ninho, de nesquique, tá? De brigadeiro, né? Pode ser vários outros recheios, tá? A validade é até sete dias. E você pode sim conservar na geladeira, ok? Agora, sugestão de preços. Vocês me perguntam muito. Ô calor, gente. Sugestão de preços. Os preços para os ovulitos aqui na minha cidade. Conforme a precificação que eu fiz, tá? Com os produtos que eu utilizei. Deixando isso bem claro. Por quê? Porque os produtos na minha cidade podem não ser o mesmo preço na cidade de vocês. Tá? Geralmente quem me acompanha sabe que eu não sugiro preços. Por quê? Porque eu acredito que eu acabo induzindo vocês a um erro. Tá? Mas hoje, esses produtos aqui já estão no meu cardápio de páscoa. Então eu já precifiquei eles. Tá? Então é por isso que eu vou sugerir o preço deles pra vocês. Mas o correto é vocês pegarem a uma tabela e colocarem todos os produtos que vocês utilizarem, né? Pra fazer a precificação totalmente direitinha. Certo? É o correto e é o que eu recomendo. Aqui na minha cidade, o ovulito, uma unidade, certo? Eu vou vender ele a 5 reais. Tá? Abro aqui na minha cidade um ovinho desse e não vão pagar 5 reais. Vocês não têm que ter medo de vender os produtos de vocês. Tá? Agreguem valor ao produto de vocês. E façam ele valer aquele preço. Tá? Como é que vocês fazem isso? Como é que eu agrego um valor a um produto? Vocês concordam comigo que se eu tivesse feito esse ovulito apenas com a casca branca no palitinho, vocês acham que uma pessoa ia pagar 5 reais por ele? Não, né? O que foi que eu fiz? Eu colori a casca, eu colori os recheios e eu coloquei confetes coloridos. Tá? Tudo colorido. Tá? E mesmo que seja um produto simples, eu agreguei valor a ele. Entenderam? Então aqui o preço sugerido que eu dou pra vocês é até 5 reais. Pode ser que na sua cidade seja menos, pode ser que na sua cidade seja 5 reais. Eu acredito que 5 reais seja um preço legal pra vocês cobrarem neles. Lembrando que 5 reais é ele assim, do jeito que eu ensinei pra vocês, tá? Se você vender ele só o chocolate, tá? Sem nenhum confeito em cima, com um recheio qualquer dentro, simples. Eu acredito que eu não compraria a 5 reais, tá? Então se baseiem, coloquem preço, mas também pensem em formas de agregar valor no produto de vocês. Tá certo? Deu pra entender, gente? Eu espero que vocês estejam entendido tudo direitinho. Eu tentei explicar de uma forma bem mais simples. Eu sei que a live ficou um pouquinho grandinha, né? Mas eu fiz essa live com muito carinho mesmo, tá? Esse produto, ele não é difícil de fazer. Eu sei que tem gente que vai dizer, nossa, demorou muito, foi muito complicado. Mas gente, aqui eu dei várias dicas. Eu pausei vários momentos pra tirar dúvidas, tá? Então aqui eu fui respondendo, fui ensinando, fui mostrando cada detalhe, cada passo a passo. Por isso que tende a ser mais demorado. Mas em uma produção, no dia a dia, ele é bem mais rápido, tá? Deu pra entender, gente? Se vocês estão com alguma dúvida, eu quero que vocês tirem print e me marquem. Eu vou ficar esperando vocês me marcarem, viu, gente? Porque isso é muito importante pra mim. É muito gratificante ver vocês marcando e gostando da live e dizendo que foi legal, foi uma aula legal, que vocês aprenderam, que vocês vão fazer. Então tirem print e marquem tanto o meu Instagram quanto o Instagram da Fábio, tá? Vamos tirar outro print e depois eu vou abrir os comentários pra tirar as dúvidas de vocês, tá? Tô muito feliz com a quantidade de gente que ficou comigo até o final. Tô surpresa. Vamos lá, vamos tirar mais um print. Pronto, acho que deu, né, Cátia? Tirar os prints. Agora eu vou abrir um, tá? Com vocês e vou morder pra vocês verem ele dentro, tá? Enquanto isso, eu vou deixar os comentários ativados pra vocês me dizerem alguma dúvida, o que acharam, tá? Se acharam a live legal, me falem aí. Vou abrir um aqui pra vocês verem como é que ele é dentro. Muito calor. Pra quem tá entrando agora, vou abrir um ovulito com vocês. Ó. Essa pitinha aqui, ela tem 19 centímetros. Pra quem tá entrando agora, vai ficar salva sim, viu? Essa embalagem aqui, papel celofane, tá? Ela tem 8 centímetros por 8 centímetros. A melhor live da Fábio. Ela é maravilhosa. Ganhei meu dia. Ó, 8 centímetros por 8 centímetros. Esse palitinho aqui é da BWB, tá? Eu coloquei ali, mas eu mostrei. A live vai ficar salva. Você é muito simpática, explica tudo certinho. Parabéns pela simpatia. Muito obrigada. Qual o peso que ele ficou? Olha que pergunta legal. Vou pegar aqui a balança pra mostrar pra vocês o peso. Pode ser? Vamos morder um, pra vocês verem como ele é dentro. Porque muita gente tá entrando agora e não viu a recheando, não viu a montando. Então vamos mostrar como é que ele é dentro. Entrei agora, mas já gostei. Ah, maravilhosa. Vai ficar salva, tá, gente? Quem perdeu o início da live, não se preocupa. Vai ficar salva. Vou morder agora o ovulito, tá? Pra vocês verem como ele é dentro. Ok? Ó, vou morder. Vamos lá. Olha o recheio. Não tá dando pra focar direitinho. Deixa eu virar a câmera, né? Pra vocês verem melhor. Ó. 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 Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Totalmente colorido, né? Tanto fora quanto dentro. Tá dando pra ver? Vocês estão vendo aí direitinho? Esse aqui é o resultado do nosso ovulito. Maravilhoso, né? Recheio colorido, casquinha colorida, tudo colorido. Pra vocês venderem e lucrarem bastante na Páscoa, né? Deixa eu colocar aqui. E eu vou pegar a balança pra poder pesar com vocês. Tá? Porque vocês me perguntaram. Qual é o peso desse ovulito? Boa pergunta. Vou pegar aqui a balança pra vocês verem o peso final desse ovulito. Certo? Deixa eu virar aqui a câmera. Vou fazer, ó. E esse ovulito tá no meu cardápio, tá, gente? De Páscoa. Então ele é super vendável mesmo. Eu utilizei o chocolate Genuine. Pra quem tá perguntando. Cobertura fracionada. Ó. Como ele é dentro. Dentro é totalmente colorido. Tá vendo? Pronto. Agora eu vou pegar só a balançazinha aqui pra poder pesar. E vocês saberem quanto é o peso aproximado dele, tá? Vou pegar aqui a balança. Tô com água na boca. Maravilhosa. Ó. Ligar aqui a balança. Tá? E colocar o ovulito em cima da balança. Ó. Eu disse pra vocês que a casquinha dele tem 30 gramas, né? É uma referência da forma. Mas o peso final com o recheio ficou 36 gramas. Ok? Então, o peso final do ovulito é 36 gramas. Vou tirar aqui. Deixa eu focar aqui. Ó. Esse é o resultado do nosso ovulito. Aqui tá ele mordido, ó. Como ele fica dentro, todo colorido. E aqui tá ele prontinho. Tá? Deixa eu desativar aqui os comentários rapidinho. Deixa eu desativar aqui. Ó. Aqui fica ele prontinho no papel celofone com um lacinho, tá? Já dei sugestão de preços. Agora eu vi que tem 13 perguntinhas aqui no campinho de perguntas. Vou virar o celular pra mim novamente. E responder essas perguntas, tá? Que eu acho super importante. Deixa eu colocar aqui de novo no suporte. O celular. Peraí. Vamos lá. Pronto. Agora eu vou responder as perguntinhas de vocês. Que eu vi que tem 13 perguntinhas aí. E eu disse que eu ia responder, né? Eu tenho palavra. E eu quero muito que vocês compartilhem, né? Essa live nos stories. Tirem pente do resultado, né? E marque tanto eu, quanto a Fábio, quanto o Clube Fábio, tá? Isso vai me ajudar muito. Então tirem pente. Quem tá entrando agora, tirem pente. Me marquem. Marquem Fábio, tá? Pra poder a gente repostar vocês, tá? Marquem a gente. E logo em seguida eu vou responder as perguntinhas. Tá bom? Pronto. Deixa eu responder as perguntinhas de vocês. Você só usa uma receita na brigadeirinha? Não, eu não uso só uma receita. Mas nela é a partir de uma receita, certo? Então vamos supor que você queira fazer meia receita na brigadeirinha. Meia receita na brigadeirinha. Você não consegue, tá? Você é uma menina aprendada muito linda. Que linda. Vai ficar salva sim, viu? A live vai ficar salva. Deixa eu responder o restante das perguntas. Ah, continuando. Na brigadeirinha, né? Você não consegue fazer meia receita. Então você só consegue fazer a partir de uma receita, tá? E lembrando, vou deixar lá nos meus stories um pão de desconto pra quem quer adquirir a brigadeirinha, tá? Eu tenho parceira e ela tá dando 10% de desconto na compra da brigadeirinha. Envia pra todo o Brasil. Então depois confiram lá nos meus stories. Deixa eu continuar respondendo. Vai ficar gravada a live? Vai sim. Qual o peso dele? Eu já mostrei, né? 36 gramas o peso final. O meu arroba. Arroba Eita Doces Portal. A pessoa perguntou aqui, deixa o seu arroba. Eu usei os corantes no chocolate e não ficou bom. Quer algum jeito de usá-los? Acredito que você pode não ter agitado eles ou pode ter não utilizado, ou pode ter utilizado, desculpa, o corante errado, tá? Super uso, os corantes da Fábio super dão certo. O que pode ter acontecido, né? Você pode ter utilizado os corantes soft gel pra colorir o chocolate. E isso não pode, tá? Você tem que utilizar o corante apropriado pra colorir o chocolate. Então se você for utilizar o corante soft gel do chocolate, não vai dar certo. Você tem que utilizar o neocolo, ok? E o soft gel você pode utilizar nos preparos como recheio que eu mostrei aqui na live, né? Tô só respondendo as perguntinhas, muitas perguntinhas. Cheguei agora. Qual a marca do chocolate branco? Tem alguma marca... Tem algumas marcas terríveis de deixar líquido. Eu utilizo o Genuine. Chocolate branco perfeito, maravilhoso. Eu amo muito utilizar o Genuine. Uso em todos os meus preparos. Cobertura fracionada é Genuine. Ele parece um galac, gente. Ele é perfeito. Perfeito mesmo. Testem e depois me comprem. Vou olhar mais perguntinhas. Onde você encontrou esse palito dessa cor? Ah, essa cor foi em lojas de confeitaria aqui da minha cidade. Ele é da BWB, tá? Esse palitinho aqui. BWB. Mais perguntinhas. O corante muda o sabor do chocolate. Se você colocar em excesso, pode alterar sim. Pode amargar. Tudo em excesso, né, gente? Não faz tão bem. Então, coloquem quantidades legais, né? Pra colorir o seu produto. Mas não coloquem em excesso. A quantidade que eu colori aqui não amargou de jeito nenhum. Ok? Tem outra opção pra polir a forma. Você pode passar, pra quem perdeu o início da live, né? Essa questão de polir a forma foi como eu passei, né? Solução alcoólica neutra com um papel de guardanapo. Tá? Guardanapo, papelzinho, tá? Polindo a minha forma. Pra deixar a casquinha um pouco brilhante. Certo? A outra forma que você poderia polir era só passando o papelzinho. Não precisando dar a solução, tá? Mas com a solução fica incrível. Tá? Podem testar e depois me falem. Deixa eu ver mais perguntas. Polir, já respondi. Aproveitando pra sugerir vocês a colocar as cores das tintas nas tampas. Legal, adorei a ideia. Nunca tingi chocolate, só o branco pode ser tingido? Pergunta porque nunca fiz. Boa pergunta. Chocolate você pode tingir sim, tá? O chocolate ao leite, o chocolate meio amargo. Mas não vai ficar o mesmo tom, certo? O que eu sugiro. Você quer cores claras, né? Como por exemplo, o rosa, o azul, o vermelho, tá? O verde, o amarelo. Aí você usa o chocolate branco. Se você quiser tons escuros, como o preto, você tinge, colore o chocolate ao leite, o meio amargo, que são tons escuros, que vai agregar com tons escuros, ok? Tem outra perguntinha aqui. Com o álcool de cereais também dá certo. Polir a forma dá sim, viu? Dá com o álcool de cereais, com solução alcoólica neutra também. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Boa tarde. Qual o corante que eu uso, que eu posso usar no chocolate? A última perguntinha, ó. O corante, vamos recapitular, né? O corante para chocolate é o neocolo, ok? Esse você pode utilizar no chocolate. E também pode utilizar em outros preparos. Todos os preparos que eu fiz no decorrer da live, eu utilizei. Tanto o softgel quanto o neocolo. Mas para chocolate, eu utilizei o neocolo, tá? Não pode utilizar no chocolate o softgel. Ok. Acho que respondi todo mundo. Eu tô muito feliz, né? A live foi incrível. Eu agradeço demais a todos que ficaram aqui comigo até o final. Essa live eu ensinei desde o início, né? Como montar a casquinha, como fazer o recheio, como rechear. Dei dicas do saco de confeitar. Dei dicas para vocês fazerem um efeito no seu recheio, né? Utilizar dois sacos em um, tá? Eu dei sugestão de preço, dei sugestão de embalagem, de fitinha, tamanhos. Sugestão do peso final. Falei, né? Pesei tudo. Tirei muitas dúvidas. Então, eu tô muito, muito feliz, né? Tô muito feliz que vocês ficaram comigo até o final. Espero vir mais vezes aqui e fazer mais lives. Essa não é a primeira e eu tenho certeza que não vai ser a última. Me marquem lá. Tirem print. Vou dar a última oportunidade para vocês tirarem um print meu e postar lá, viu? Porque eu vou repostar vocês. E eu quero todos me marcando para poder repostar. Pode ser? Combinado? Me ajudem também, tá? Deixa eu desativar para poder vocês tirarem o último print, tá? É o último, prometo. Vamos lá? Vamos lá? É isso. Espero que vocês tenham gostado dessa live, certo? Foi muito gratificante estar aqui com vocês. Tô muito feliz com a quantidade de pessoas que ficou comigo até o final, tá? Batemos quase 200 pessoas nessa live. Então, foi muito incrível, tá? E eu espero que vocês me sigam. Vão lá no meu Instagram. Arroba Eita Doces Portal. Meu nome é Bru, tá? Bruna Ferreira. Para quem não me conhece. Vão lá acompanhar meu trabalho. Tem muitas dicas legais. Tanto para a Páscoa, quanto para o dia a dia, né? De nós confeiteiras. É isso. Espero muito, muito que vocês tenham gostado. Revejam essa live mais vezes. Vai ficar salva, tá? E qualquer dúvida, vão lá no meu Instagram, tá? Vou deixar lá nos stories alguns cupons de desconto que eu tenho da Brigadeirinha, tá? Para quem quiser comprar. Um beijo. Espero muito que vocês tenham gostado. Foi um prazer gigantesco. Essa live foi incrível e fabulosa, né? Beijo. Beijo.